Tudo bem, doutor Geraldo? Posso discutir um caso com o senhor? Pode, claro. Tá. Eu atendi uma paciente, ela tem 25 anos de idade, ela não tinha nenhuma comorbidade prévia, veio encaminhada há um mês atrás do PS aqui para o ambulatório, uma queixa de há seis meses, crises de falta de ar e de bronco espasmo. Aqui no ambulatório pediram uma espirometria, pediram um raio-x, e fizeram um diagnóstico de asma e começaram o tratamento com corticoide inalatório para ela. Ela volta hoje, não teve melhora dos sintomas, ela continua com falta de ar, continua com crise de bronco espasmo, está precisando usar medicação de resgate. E assim, ela não está usando nada direito o dispositivo. Eu perguntei para ela como que ela usava a medicação, eu nunca vi um negócio desse. A mulher sopra o dispositivo, como se ela estivesse fazendo a espirometria, ela não sabe usar a bombinha. Então, nossa, acho que não ensinaram nada para ela, porque realmente nunca vi. E aí é isso. Certo. Bom, parece que é uma asma descontrolada, né? De critério para descontrole, você falou para mim que ela tem as crises de falta de ar, ela está usando a bombinha algumas vezes. Você só esqueceu de perguntar se ela tem sintoma noturno. Ela tem sintoma noturno? Tem. Tem? E ela tem limitação para atividades? Tem. Ela fala que está difícil por causa da falta de ar, que ela tem todos os dias. Tá bom. Parece uma asma descontrolada. Eu acho que é legal, ela tem rinite, doença do refluxo? Não. Não? Não consegue. Não? Porque é importante, a rinite é uma doença que está bastante associada à asma, né? O controle da asma geralmente depende muito da rinite. Tem um ensaio clínico que foi feito só para isso, que chama o estudo ARIA, que é o estudo do impacto da rinite no controle da asma. Então, se a gente não controla a rinite, geralmente a asma não compensa também. A doença do refluxo gastroesofágico também, por conta de um estímulo vagal, o paciente faz mais bronquospasmo, então ele descompensa mais da asma. A obesidade também tem uma relação com a asma, porque os pacientes têm um estado inflamatório crônico, e já tem bastante estudo que demonstra que se você fizer essas pacientes emagrecerem, melhora o controle da asma deles também. Você esqueceu de perguntar do controle ambiental? Esqueci. Depois você pergunta para ela, então. Tá. Mas provavelmente o caso dela, o principal é a má adesão ao tratamento, né? Parece que ela não está usando bombinha direito, né? Não. Então, eu acho que agora, o que a gente podia fazer é manter a dose da medicação. O que você acha? Tá, pode ser. Pode ser? Você vai lá e reorienta ela, você sabe orientar a bombinha enorme? Sim. Sabe? E marca um retorno breve, daqui a um mês, assim, para a gente reavaliar essas coisas, para ver se melhorou o sintoma, pode ser? Tá bom, pode ser. Obrigada, viu, doutor Giraldi? Obrigada, viu, doutor Giraldi?